Olá, tudo bem? Eu sou Henrique da Escola Park2, estamos aqui mais uma terça-feira para falar sobre mecânica de bike e como é de praxe. Nós vamos começar lendo as perguntas que foram formuladas entre intervalos das duas semanas. Semana passada muito especial que nós fizemos aí o lançamento do desafio mecânico. Antes de mais nada quero convidar você também para se inscrever no canal, marcar a opção de notificação e receber todas as novidades da escola. Sobre o desafio mecânico, nós temos aí o pessoal da organização da Tripp, eles disponibilizaram para a gente um grupo do Telegram, onde a gente vai postar aí muito mais coisa específica do desafio mecânico e também no aplicativo da escola que você pode baixar na loja de aplicativos aí do seu celular. Estou aqui com o Márcio hoje e a gente vai começar lendo as perguntas da semana passada e de hoje, então vamos lá. Olá, tudo bem? Eu vou começar lendo a primeira pergunta. A primeira pergunta ela foi feita pelo Pedro Ferraz. A pergunta foi, podem participar menores que 18 anos do desafio mecânico? Se não, por quê? Não tem problema nenhum. Pode, sem dúvida nenhuma pode. É claro, com o sentimento dos seus pais aí, dos seus responsáveis, que vou ter que assinar um termo de, alguns termos legais em relação a direito de imagem, publicação de imagem e tal e claro de autorização. Então, sem problema nenhum, você pode se inscrever. Caso você seja sorteado, você vai precisar apresentar esses termos que vão ser também disponibilizados para você aí através do site do desafio mecânico, beleza? A segunda pergunta ela é do Pablo Pereira. É melhor comprar uma bike de trilha pronta ou comprar as peças e montar uma? Não, sem dúvida nenhuma é mais barato você comprar a bicicleta montada, tá? do que você sair montando a bicicleta. Então, é mais barato você comprar montada. A terceira pergunta ela é do Felipe Galhardo e ele quer saber sobre o desafio mecânico especificamente. Tem o que ter feito algum módulo profissional na escola Parque Tu ou apenas ter feito algum módulo? Não, a gente não tem nenhuma restrição. A escola está só como organizadora do evento na parte operacional. A gente não impôs nenhuma condição esse ano. Então, qualquer mecânico do Brasil que se cita apto e tenha vontade de participar de um reality show aí, está convidado. Faça a sua inscrição no site desafiomecanico.com.br e vem participar com a gente, sem nenhuma restrição. Agora, a quarta pergunta ela foi feita pelo Osmar Modesto. A pergunta é Eu tenho uma suspensão RockShox XC30 Aro 29 100mm e eu queria upar minha suspensão. O que acham que seria bom? Uma suspensão ProShox Onix 29 100mm de 1650mm. Você acha que seria um bom upgrade? Ou outra opção? Porém, mais apertada para mim seria uma Manitou Manchete de 2700mm. Qual dessas vale o custo-benefício? Olha, ambas são um bom custo-benefício, tá? A Manitou é importada, a ProShox é nacional, ambas têm tecnologias boas. A Onix que você falou é uma suspensão que já tem muitos anos no mercado, então está muito bem desenvolvida aí pela ProShox. Eu acho que bota na ponta do lápis aí peso entre as duas, o melhor custo-benefício em relação monetária, tá? Mas você não tem nenhuma restrição em relação a nenhuma das duas para te dizer, ó, essa daqui é melhor, essa daqui é pior. Ambas vão atender tranquilamente aí dentro da modalidade que elas foram projetadas para funcionar de uma forma positiva e adequada. Legal. Agora, a quinta pergunta é do Gabriel Marques e ele quer saber também sobre o desafio mecânico. Eu preciso ter muita experiência para participar do desafio mecânico? Não, não precisa ter experiência, né? Você precisa ter conhecimento teórico e técnico. Experiência é prática, né? E nem sempre a prática ajuda. A gente pode ter como referência os últimos desafios mecânicos aí, que caras que tinham muitos anos de experiência ficaram pelo meio do caminho. E as pessoas que tinham começado na profissão há pouco tempo e estavam com a memória fresca em relação à parte teórica que aprenderam foram os ganhadores do desafio mecânico. Então, eu acho que não tem por que ter prática. Eu, de novo, reforço. Convido vocês que são mecânicos e têm interesse em participar de um reality show que vai ajudar muito nossa profissão para divulgação e conhecimento dos consumidores de uma forma geral da importância que é ter um mecânico qualificado e qual complexo é a manutenção de uma bicicleta. A gente vai poder mostrar isso através do desafio mecânico com a participação de vocês. Então, não perca tempo, faça sua inscrição e participe com a gente. Agora, o Fabiano Santos, ele quer saber, saltar rampas com uma bike que só tem suspensão dianteira, saltar rampas pequenas com uma bike que só tem suspensão dianteira, estraga a bike ou não? Não, não estraga a bike. Depende muito da técnica que está sendo usada. Se a pessoa tem técnica desenvolvida para pular, por exemplo, dirt, a bicicleta às vezes tem suspensão, às vezes nem tem suspensão. E os caras pulam umas rampinhas relativamente altas. Num pump track, por exemplo. Mas tem técnica. Então, eu acho que se você tiver técnica com uma bicicleta sem suspensão, com suspensão, uma bicicleta full, vai ser totalmente uma experiência melhor. Agora, se você não tiver, você pode andar na bicicleta que for, que você vai destruir ela no meio, né? Beleza. Agora, o Deco Silva, ele mandou aqui. Estou começando a montar a minha oficina de bike, mas não sei quanto cobrar por cada serviço. Como que eu posso estipular os preços? Olha, essa é uma pergunta que a gente recebe muito aqui na escola. Quanto cobrar pelo serviço A, pelo serviço B? A gente tem parceria com uma empresa que desenvolveu um software, um sistema ERP voltado para a bicicleta, que é o Bike Connect. Lá, você tem uma função dentro dele que te ajuda a criar o seu preço, o seu valor de custo. Quanto custa para produzir um serviço? Quanto custa para prestar um serviço? E aí, a partir disso, a gente consegue estipular um valor de venda. A gente está desenvolvendo também um treinamento muito especial aí, que em breve vocês vão saber, através do nosso aplicativo, que a gente sempre disponibiliza através do aplicativo os lançamentos de novos cursos, através das nossas redes sociais. Então, curta, compartilhe em nossas redes sociais, baixe nosso aplicativo, porque através deles a gente vai mandar para vocês a notificação sobre esse novo curso com foco em gerenciamento de negócio. Perfeito. Agora o Alexandre Souza, ele fala aqui, eu sou do norte do país, se eu for escolhido para participar do desafio mecânico, a minha viagem e estadia nos dias de gravação serão por minha conta? Sim, serão por sua conta. Infelizmente, a gente não tem condição ainda de bancar os sorteados para que eles venham para cá e fiquem hospedados pela conta do evento e o transporte também seja pela conta do evento. Eu participei um tempo atrás do Shark Tank e todas as despesas foram por minha conta, com o risco de não conseguir o investimento, que de fato a gente na ocasião negou a proposta, mas isso não vem ao caso. mas tudo foi por nossa conta, então não foi só a minha, foram de outros dois sócios também. Eu espero um dia poder oferecer para vocês que estão aí participando e se interessando pelo desafio mecânico a possibilidade de patrocinar e bancar a estadia de vocês e a hospedagem. Faria isso com o maior prazer se eu tivesse condições de bancar tudo isso dentro de um evento desse tamanho que a gente está fazendo. Perfeito. Agora eu vou ler a pergunta do Pedro Santana. Ele pergunta assim, eu comprei uma bike nova, ela não faz barulho estranho, mas apresenta uma pequena folga nas rodas, uma folga bem pequena, será que é normal? Não, não é normal. A roda não pode ter folga, tá? Ela tem um ajuste fino que é feito na bancada, mas na bike não pode ter folga. Tem que ajustar, porque senão pode ocorrer um desgaste excessivo das peças decorrentes da folga. Perfeito. Agora respondidas essas perguntas, a gente vai fazer uma pausa para o comercial. Isso aí, já voltamos. Bom, voltamos então do comercial. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo que vocês viram. De novo, aproveitando que a gente voltou do comercial, reforço para vocês se inscreverem no Desafio Mecânico, www.desafiomecanico.com.br. Curtir e compartilhar nossas redes sociais, Escola Park Tour Desafio Mecânico, porque a partir delas nós vamos divulgar aí os participantes que vão estar aqui nos próximos meses com a gente, fazendo o Desafio Mecânico. Vai ser uma gravação e um reality show aí, nunca visto no Brasil, de mecânica de bike. Muito legal. Beleza, e voltando então já no tema do Desafio Mecânico, a primeira pergunta é a do Marcos Pimentel. E ele pergunta, qual será o prêmio para quem ganhar o Desafio Mecânico? Isso é um segredo ainda, porque a gente está dependendo muito da condição do Covid-19 e tal, para poder estipular e definir um prêmio aí com os patrocinadores. Mas vai ser uma premiação diferenciada esse ano. Nos outros anos a gente deu ferramentas, conseguiu junto com a Parque 2 Ferramentas para ceder para os ganhadores, primeiro, segundo e terceiro. Esse ano eu acho que a gente vai tentar buscar coisas que a pessoa não tem como mensurar. São experiências que a pessoa não vai ter como mensurar, assim como é a proposta do Desafio Mecânico. É levar para essas pessoas, para esses participantes e para os seus torcedores, para a sua equipe aí. Toda essa experiência, essa sensação de estar participando de um reality show, promovendo a profissão de mecânico. Isso não tem preço, nunca foi feito no Brasil. Eu acho que, eu posso dizer que, eu nunca vi no mundo uma coisa dessa ser feita, voltada para o mercado de bicicleta, valorizando o profissional, que é tratado muitas vezes no Brasil como falta de opção de carreira. Então, o mecânico de bike até um tempo atrás era visto como, putz, não deu certo em nada na vida, vai ser mecânico de bicicleta. Hoje, graças a Deus, anos da escola, a gente conseguiu mudar esse cenário, o mercado valoriza mais o profissional qualificado, os consumidores estão aprendendo a valorizar um profissional qualificado, e o Desafio Mecânico só tem como, a vir como um combustível, para essa fogueira que ainda é pequenininha, a gente vai colocar fogo nela, para fazer ela brilhar mais e mostrar para o mercado qual é a importância de um mecânico qualificado. Show! Então, o Luiz Augusto, continuando nesse tema ainda, ele pergunta, na inscrição para o Desafio Mecânico, precisa de um vídeo, mas como que eu tenho que gravar esse vídeo? Que formato? É bem simples, você pega o seu celular, põe de frente para você com a câmera frontal, ou pede para alguém segurar o celular e segue as instruções que estão lá no regulamento. É uma coisa bem simples. Agora, o Márcio Mantovani, ele pergunta, fala galera, minha suspensão está vazando ar, o que pode ser? Sem dúvida nenhuma, é o kit de reparo do ar que venceu, gastou mais do que deveria, ela começa a vazar ar. Então, eu te recomendo levar em uma oficina autorizada, no nosso site, escolaparquetub.com.br, na parte de alunos formados, tem uma relação com várias lojas aí, vários alunos pelo Brasil, que estão aptos a atender você, especializados em marcas de suspensões que tem no mercado de bike. Agora, o Renan Pedro, ele pergunta, eu gostaria de saber se existe alguma pinça de freio mecânica mais superior ou se são todas iguais? Cara, a que tem melhor qualidade mecânica é a da Shimano, ou TRP. São as duas melhores que tem no mercado nacional, né? Essas marcas chinesas, não compram porque é dor de cabeça. Você pode até, ela pode até funcionar bem, mas você não tem pastilha de freio, às vezes, para trocar. Então, quando ela gasta, né? Tá, agora o Rafael Lanap, ele pergunta, quando acabar a pandemia e voltarem as feiras, o desafio mecânico voltará a ser feito nas feiras também? Eu acho que a gente está dando um direcionamento para o desafio mecânico que não tem mais volta. Talvez a gente até faça esse reality dentro de uma feira, mas eu acho que o programa vai seguir na linha de reality para os próximos anos, né? Porque a gente vai conseguir promover de uma forma muito mais pública o desafio mecânico. E já também, dentro desse tema, o Pietro, ele perguntou assim, eu posso ter participado de outras edições do desafio mecânico nas feiras? Eu posso participar desse também? Pode não, deve participar. Deve, porque você já tem a experiência, já sabe como controlar a sua emoção dentro de uma prova, então você está mais que convidado, velho. A gente colocou como meta não convidar ninguém, nenhum participante diretamente, chamar o fulano, o ciclano, o beltrano, até para democratizar o negócio. Está aberto as inscrições, então, inscreva-se. Quer participar? Tem vontade de participar? Inscreva-se. Em breve vai ser disponibilizado nas redes sociais no aplicativo da escola a data que vai ser feito o sorteio para definir os participantes. Uma vez esses caras definidos, a gente vai começar a promoção deles, começar a contar a história deles dentro do mercado de bike, partindo pelo vídeo que vocês vão mandar para a gente na inscrição. Então, faça a sua inscrição, não perca tempo, porque em breve a gente está divulgando o dia de sorteio dos participantes. E o Nathan Omeida ele pergunta quais serão as provas que irão cumprir no desafio mecânico? Quais vão ser as provas? É, ainda, isso a gente não vai, eu não vou poder falar para vocês, até porque, primeiro, eu ainda não tenho definido, tá? E segundo, a gente não vai falar vai ter que fazer isso ou aquilo, porque senão a gente dá muita especificidade para o cara estudar aquele conteúdo e fazer. A gente vai testar as habilidades do mecânico e a habilidade do mecânico está dentro de uma bicicleta, a gente não vai trazer um trator para o cara mexer, é uma bicicleta, né? Então, tudo que estiver dentro de uma bicicleta prepare-se para fazer, porque pode ser qualquer coisa, pode ser uma coisa extremamente simples ou pode ser uma coisa extremamente complexa, mas vai estar dentro de uma bicicleta. A próxima pergunta ela é do Renan Pedro e ele pergunta, gostaria de saber se existe alguma pinça de freio mecânica mais superior ou são todas iguais? Eu acho que essa pergunta já foi feita. Então, o Henrique já respondeu, eu vou pular para a próxima aqui. A próxima pergunta ela é do Fernando Pontes. Agora responde, Henrique, RockShox XC30 ou suspensão de ar de entrada? Suspensão de ar de entrada. Direto. Beleza. A próxima é do Giovanni Pereira. Dá para fazer cicloturismo com bike assistida, elétrica? Sim, sem dúvida nenhuma dá para fazer. É só você se planejar na questão de quilometragem e pontos de carregamento, mas dá para fazer tranquilamente. Isso é uma prática na Europa, assim, absurdamente comum. Beleza, então, o Tiago agora, o Tiago Ronaldo, ele pergunta, quem serão os jurados do desafio mecânico? Surpresa, mas serão pessoas extremamente especiais que vão estar aptas aí a julgar com um mérito absurdo em relação à parte técnica, em relação ao ponto de vista do consumidor, em relação ao ponto de vista do mercado. Esse é o requisito para os jurados que a gente está convidando para participar do desafio mecânico. Esses são os requisitos. Então, a gente vai ter, provavelmente, alguém que representa o consumidor, alguém que represente o mercado e alguém que represente o aspecto técnico. A próxima pergunta é do Robson Souza e ele quer saber, se eu não enviar o vídeo, eu não vou ser escolhido para participar do desafio? Olha, o vídeo, ele é um pré-requisito que está no regulamento. Então, se você não enviar o vídeo, você já está de antemão não atendendo o regulamento. Então, acredito que não. E a última pergunta, então, qual o próximo curso online que será disponibilizado? Baixe o nosso aplicativo porque todos os cursos, novos cursos que são disponibilizados na escola, a gente primeiro divulga no nosso aplicativo, depois a gente divulga no nosso Keybike e depois a gente abre para o mercado. Então, baixe o nosso aplicativo na loja de aplicativos do seu celular porque através dele você vai ter a resposta da sua pergunta. Beleza? Perfeito, então, encerramos com todas as perguntas, agradecemos a todos pela atenção e é isso aí. Isso aí. Bom, estou muito entusiasmado com a questão do desafio mecânico, espero que vocês também estejam porque para mim isso é uma conquista em relação à profissão de mecânico dentro do mercado e dessa forma a gente vai conseguir divulgar muito e eu conto com a ajuda de vocês. Então, compartilhe nosso vídeo, marque seus amigos, convide seus amigos através das redes sociais para o desafio mecânico. Se você acredita que o seu mecânico é o cara que pode ganhar o desafio mecânico, marca ele na rede social para ele ver e quem sabe se inscrever e você ter o melhor mecânico do Brasil trabalhando para você na sua bike. Beleza? É isso, gente. Obrigado, boa semana para vocês e até terça-feira que vem. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.